Nessa quinta-feira, a AP Agrícola realizou o Dia de Campo, a solução no centro. A empresa apresentou tecnologias inovadoras e manejos agrícolas mais eficientes a centenas de produtores rurais. Acompanhe como foi. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui no Centro de Pesquisas AP Agrícola e aqui do meu lado, Pó e também o Paulinho dos sócios proprietários aqui da AP Agrícola. Gente, eu gostaria que vocês contassem para nossos ouvintes, espectadores, o que está acontecendo aqui no centro hoje? O evento, a gente chama A Solução no Centro. É um evento que todo ano, são dois eventos, um no verão e outro na segunda safra. Então aqui nós estamos podendo ver as possibilidades dos produtores de estar fazendo a segunda safra. Então vocês vão ver trigo, plantas de cobertura, lá no fundo nós temos, que é a grande novidade esse ano, que é a integração lavoura-pecuária, o uso da pecuária intensiva, o milho com branquiária, que é outro manejo interessante, que também as plantas de cobertura. E depois vocês podem estar observando a questão do sistema de produção. O sorgo também, o trigo também, que é outra novidade, o pessoal da Embrapa junto. Então é um evento que a gente faz, são dois eventos por ano que a gente faz aqui no Centro de Pesquisa dos Cereais. Certo. E, pô, solução no Centro. Vocês têm parceiros aqui do evento de hoje? Não, são vários parceiros, né? Nós temos Singenta, nós temos a Embrapa, que nos ajuda aqui a desenvolver variedades do trigo já há mais de 10 anos. A parceria também com a NK e temos Matsuda, temos vários clientes aqui, Boa Safra. Temos várias empresas que nos ajudam aqui, não só aqui, né? Mas de um modo geral, no trabalho comercial da empresa. Aqui o foco realmente é desenvolvermos soluções para que o nosso cliente chegue no lucro na lavoura. São vários eventos que a gente faz aqui, mais de 200 parcelas aqui dentro desse, na safrinha, né? Ao todo, nós estamos chegando a mais de mil parcelas entre cereais e café, que a gente pesquisa todo ano para quê? Para que a gente não tenha que fazer isso na lavoura do cliente, na casa do cliente. A gente traga essas soluções aqui do centro, para depois passar para o cliente uma coisa já bastante simplificada. É o que o Pó falou aí, nós não queremos testar produto nenhum na fazenda, não queremos testar sistema em propriedade nenhuma. Então, depois que aqui, dependendo aqui nos cereais, passou no nosso crivo, né? Aí vai para o nosso portfólio e a gente vai estar oferecendo para os nossos clientes. Então, a ideia, né, docente pesquisa, é fazer com que o produtor tenha menor erro dentro do sistema de produção, né? Que é muito difícil, aqui é uma fábrica a céu aberto, né? A agricultura, a pecuária é uma fábrica a céu aberto. Então, quanto menos erro tiver, melhor é para buscar a rentabilidade. Então, o que a gente faz aqui é levar os nossos resultados para os nossos clientes eles implementarem nas propriedades deles.